Convido a todos a participar do desfile de modas que ocorrerá na Godoeira no dia 10 de outubro agora, em prol do abrigo São Lourenço. Esse evento faz parte dos eventos que nós vamos fazer daqui até o final do ano para conseguir pagar o 13º dos funcionários. Então, eu convido a todos a participarem. Voltando a relembrar, dia 10 de outubro, na Godoeira Eventos, às 6 horas da tarde, 18 horas, no valor de R$ 60,00 por pessoa. As mesas são de 8 pessoas, mas os convites são vendidos individualmente. Espero todos vocês. Muito obrigada.